O gigante ainda está em pé, o gigante está a enfrentar as dificuldades com equilíbrio e verdade. Aos irmãos, aos filhos necessitados que se encontram pelas perdas materiais, os sofrimentos, a falta de esperança, por todas as águas que destruíram o sentimento, os sonhos, não impedirá o povo e o grandense de se erguer como muitas outras vezes já o fizeram. Do lado de cá, os espíritos abnegados do Senhor emanam vibrações, emanam esperança, para que possa amansar os corações e com estes caminhaste juntos para regressar ao progresso, enxugando-as as lágrimas derramadas por falta das perspectivas, das expostas da ajuda divina, da ajuda material necessária. É hora de um só coro, de um só sentimento, elevar-se o povo do Brasil, para que possa irradiar o sentimento do amor, para que possa, de certa forma, atenuar as tristezas alcançadas pelos nossos irmãos de pátria. A intervenção de Nossa Senhora não tarda, não falha. Estamos direcionando todo o bálsamo de luz e de amor, aonde, incessantemente, os trânsitos espirituais e materiais continuam para trazer o estímulo do continuar, a renovação da fé. Os bens materiais se perdem, a esperança e a força se renovam, para que possam seguir adiante com os compromissos trazidos a cada um de vós, através da prece, do amor e devoção à Santíssima Senhora, para que tenham a certeza que não estáis em nenhum momento algum desamparados. Deus, mesmo que, adiante de vós, a escuridão, a incerteza esteja a perdurar, pode acreditar. A intervenção de Nossa Senhora se faz presente para que possa todos unidos reclamar a alforria da tristeza, da solidão e, com esta, renovar esses votos de dias melhores, do progresso, do recomeço. Acredite, irmãos, jamais iremos inerte permanecer, pois a família, a família que essa casa direciona, família construída por todos esses caravaneiros que se caminharam a todos os lugares do Brasil, estão em prece, em vigília, em protidão, radiando o mais sentimento nobre, que é o amor, para que estes, definitivamente, possam deixar esse gigante em pé, não de joelhos, não tristes pelas invasões das águas, mas esperançosos de acolher todas as almas que estas faliram materialmente à verdade, mas a fé, o amor, jamais irá falir. Porque a devoção, o respeito e a certeza da intervenção da Santíssima Senhora estará sempre presente em vossos corações. Sintam-se todos acudidos e aparados por essa grande falange espiritual. O preto velho que acá está a dizer, que estáis a trabalhar em benefício vosso, em prece, em oração, como todos os espíritos que acá estão, ao mando e o comando de Maria Santíssima, para que possa trazer o alento e a certeza no dia melhor de amanhã, para que possam continuar nas vossas pelejas e, com isto, se reerguer de verdade, sem medo, arrependimento. Talvez com dor e tristeza, mas saibam que podem acreditar que nós estamos junto com Nossa Senhora, envolvendo todo o Estado que em calamidade se encontra com bálsamos de esperança e de fé. Que a paz de Deus, do Cristo e Nossa Senhora da Conceição, sempre estás a proteger todos os homens. desgraticidos.